Na pista 5, Joana Gabel, da Juventude Vidigalense. Na pista 6, Teresa Santos, também da Juventude Vidigalense. Na pista 7, Márcia Lima, do Riachense. Fantasismo, Rui Silva. Boa sorte a todas as pessoas. Já foi nada à partida desta primeira série dos 60 metros. Luta equilibrada entre os dois atletas. Partida para esta segunda série de 55, Reunidos. Vencedora destacada, a atleta da pista 5, a pista 5, Rodrigo Marmojo, do Riachense. Na pista 3. 53, não? Não está? 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 Estou. Está? Vai para a gente. Já está? Vamos ver. Baixas-te. Baixas-te. Vai para a gente. Foi lá a partida para esta segunda série, o vencedor destacado do atleta da Pita Puntes e Mão Alexandre da Escola de Tati em Provinção. 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 Aplausos 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 Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.